Estamos de volta para a segunda parte do Direito a Falar. Hoje olhamos sob o ponto de vista fiscal para o orçamento do Estado de 2013. Nuno, há pouco falávamos da competitividade da nossa economia e falávamos de empresas. Como é que se consegue convencer hoje uma empresa a abrir para Portugal? Não há estabilidade fiscal, não há competitividade fiscal e sobretudo há esta noção de que qualquer euro de riqueza criado vai ser altamente penalizado do ponto de vista fiscal. Eu acho que hoje só consegue convencer uma empresa a abrir para Portugal se ela chegar à conclusão imediatamente que o nosso mercado, o mercado de consumo interno, é um mercado específico, que existe um mercado específico obviamente para o produto ou para o serviço que vendem ou como uma aposta que fizemos em termos de plataforma para designadamente para exportação e aproveitando obviamente aí vantagens que nós temos, quer posicionamento geográfico quer de algumas infraestruturas relevantes que vamos tendo, do ponto de vista fiscal eu diria que a questão das grandes empresas é sobretudo a seguinte, e aí acho que tocou na ferida, por assim dizer, que é a questão da previsibilidade. Para uma grande empresa a estruturação da operação, ou seja, a estruturação do investimento e designadamente se não se fala de um investimento muito relevante, é possível contratar com o Estado um regime de incentivos fiscais. A questão da fiscalidade, se quisermos, de entrada e até durante um período, se quisermos que é o período contratado, não é se calhar a questão mais importante. A questão mais importante obviamente tem a ver com o próprio, com fatores e imitando-me aqui se calhar aos da legislação fiscal que depois nós não controlamos, designadamente o custo do fator trabalho, porque o IRC, bem como alguns impostos sobre património, são suscetíveis de ser contratados com o Estado por um período relativamente longo. E o Estado aí, com certeza, manterá, independente da alteração legislativa, é um contrato e portanto, de boa fé, manterá com certeza em vigor. A questão é que se nós assistirmos a um agravamento, se vier a confirmar um agravamento adicional, além daquele 1.25% que aconteceu agora da TSE, o custo do trabalho aumenta. Depois é preciso perceber também que há aspectos que têm a ver com o próprio cumprimento das obrigações fiscais, em que claramente aí nós estamos a perder, e mais uma vez é uma opinião que tenho construído ao longo do último ano e meio, nós estamos a perder uma excelente oportunidade para desburocratizar e simplificar. Nós temos um nível de obrigações fiscais, de compliance fiscal, como se diz na gíria técnica, assustador. Esta proposta de orçamento vai agravá-lo. Praticamente começamos a ter soluções de necessidade de autorização da administração fiscal para praticamente tudo. Estou a lembrar do caso dos mais recentes programas de faturação. Esses fatores que não são diretamente relacionados com a base tributável ou com o montante de imposto que se paga, são se calhar os fatores determinantes. Porque a base tributável, o montante de imposto que se paga, depende muito da forma como for negociado e estruturado o próprio investimento. Esses custos de contexto, vamos chamar de fiscais, essa imprevisibilidade é muito mais relevante, é muito mais relevante saber como é que se vai comportar em inspeção tributária durante aqueles anos. Que tipo de questões coloca? Se posso contar com um diálogo contínuo, se tenho alguém do outro lado, e se é um caminho que é preciso dar uma opa notória está a ser feito, que se conhece a empresa. Se estou sujeito a interpretações, se quisermos no limite do absurdo jurídico, motivadas obviamente por objetivos de cumprimento da receita dos próprios serviços. Todo esse tipo de contexto para uma empresa que não está em Portugal são fatores desconhecidos. Esse custo de contexto fiscal para mim é o principal fator desincentivador. Se nós conseguirmos, não obstante o aumento da carga tributária, criar um quadro de estabilidade, que pode ser um quadro contratualizado, que vá além da própria taxa relativamente às obrigações que eu tenho que cumprir, à estabilidade que elas tenham, nós conseguimos com certeza, desde que haja naturalmente o resto, que é o mais importante, que é a parte económica e de gestão, nós conseguimos com certeza convencer a empresa a vir para Portugal. O ministro estava aqui a falar sobre as grandes empresas, em relação ao tecido, ao grosso do tecido de brasileiro português, que é constituído por PME, este orçamento também deixa alguma coisa a desejar? Sim, eu diria que deixa alguma coisa a desejar, designadamente por, enfim, existirem de facto aqui, algumas medidas que aparentemente se destinam às PME, mas que estão ainda no âmbito de autorizações legislativas, ou seja, fala-se de facto aqui, enfim, na tentativa de introdução de algumas medidas, algumas até que passam eventualmente pelo próprio recurso ao mercado de capitais e, portanto, no fundo a possibilidade de algumas PME poderem ter acesso ao mercado de capitais como forma de capitalização adicional das PME, mas efetivamente, enfim, esperava-se que, sendo no fundo as PME o núcleo central que poderá levar de facto a que haja aqui alguma recuperação do ponto de vista económico do país e sendo também muitas dessas empresas que são responsáveis pelo crescimento das exportações, que enfim, hoje em dia é um fator tão importante, efetivamente ao nível das exportações, designadamente, eu esperava que houvesse aqui medidas de facilitação da exportação mais claras neste orçamento, ou seja, não há, apesar do governo estar bastante consciente e ser até uma das grandes bandeiras do governo no tema da exportação, por razões óbvias, a verdade é que não há um plano específico também relativamente a esse setor em particular, destinado, enfim, obviamente, primordialmente às PME, mas também a outras empresas e, portanto, parece-me que desse ponto de vista faltam aí algumas medidas. Também faltam algumas medidas que facilitem de alguma maneira o acesso ao financiamento, portanto, não só por via de capitalização, mas por outra via e também essas medidas não estão claras nesta proposta, portanto, a proposta enuncia de alguma maneira, enfim, possibilidades futuras a explorar, mas sendo essa uma preocupação absolutamente fundamental e clara de todas as empresas durante o ano 2012, esperava-se que de alguma maneira o governo tivesse trabalhado algumas soluções e que elas fossem já apresentadas no âmbito desta proposta de orçamento. Também gostaria de acrescentar um aspecto relativamente àquilo que o Nuno referia há pouco, que é também de algum modo preocupante na perspectiva do investimento dos não-residentes em Portugal e até das relações com os não-residentes, que os não-residentes têm com Portugal. É que, de facto, esta proposta também traz um agravamento significativo nas taxas que são aplicadas relativamente a não-residentes, sejam eles particulares, sejam eles empresas, e isso também vai dificultar o próprio relacionamento que as PME e outras empresas vão ter com as suas contrapartes noutros Estados. E, portanto, também aí a negociação que as nossas empresas vão ter no âmbito, no fundo, das clausas que estão subjacentes aos pagamentos que têm que ser efetuados para fora, também vão desencorajar a que muitas empresas estrangeiras se relacionem com empresas portuguesas, porque do ponto de vista de competitividade fiscal, elas, no fundo, vão verificar que há aqui um agravamento significativo em algumas taxas. E, enfim, até ao nível das próprias pessoas singulares que fazem, por exemplo, investimentos em imóveis em Portugal, vê-se também aí um agravamento na taxa de retenção e, portanto, digamos que há aqui um convite, de alguma maneira, a que os não-residentes olhem para outras opções e, portanto, isso vai ser também uma dificuldade acrescida para as empresas portuguesas que têm que lidar, normalmente, com entidades não-residentes no âmbito da sua atividade económica. Guilherme, olhemos para as transações financeiras. Faz sentido um mercado, uma praça com a dimensão da nossa praticamente moribunda aumentar a tributação sobre as transações financeiras, quando grandes mercados, de facto, fazem fim-capé e não avançam com níveis mais elevados de tributação? É, Cristão, eu acho que é uma teimosia já que vem de trás. De facto, há uma tentação por parte do governo, à medida que o tempo vai avançando, de perseguir os reinos de capital. Há sempre essa tentação. Mas é que uma medida ideológica, ou de facto, tem efeitos reais, pode significar aumento da receita substancial? Não. Ou nem por isso? Não. O efeito é zero, porque nós estamos sempre presos à territorialidade das operações. Portanto, o que quer significar é que se nós tivermos um espaço, mesmo composto por 11 Estados, que no fundo será essa a previsão, em que apliquem uma taxa de transações financeiras, qualquer que seja o nível, evidentemente que o efeito será sempre desvio de comércio, portanto, desvio de transações. Ou seja, o Estado português tem tentado, ao longo dos anos, onerar um determinado conjunto de situações. Eu estou a lembrar de carros corriqueiros, como a supertaxa do IVA dos 30%, que o efeito da receita, nos anos 80, foi zero. A tentativa da tributação dos IPs entre 2001 e 2002, em que o efeito da receita parecia mirabolante, foi zero. E, de facto, esta ideia da tributação das transações financeiras não é um assunto novo. De facto, nos governos anteriores, nós já ouvimos falar sobre essa argumentação. Há inúmeros debates parlamentares. Bastava o próprio Ministro das Finanças consultar os debates parlamentares dos últimos três anos, nem precisamos ir muito longe, para vermos que há argumentos e contra-argumentos. Mas há aqui o argumento fundamental, que é o argumento da territorialidade. Portanto, nada funciona. Portanto, neste sentido, um Estado, quando tenta tributar algo, o contribuinte funciona sempre como um sabonete. Quanto pode ser? E, neste caso, pode o ser. As famílias não podem, porque estão sempre sujeitas aos seus rendimentos e à retenção na fonte própria, efetuada pelas empresas, em regime de substituição. Neste caso concreto, há mobilidade e, portanto, o efeito será zero. Isso, para mim, quase que acrescentaria que o dinheiro aqui escorrer bem mais depressa do que um sabonete. Ainda relativamente a estas ideias mirabolantes, utilizando a sua expressão, foi o que aconteceu, por exemplo, com a zona offshore da Madeira? A zona offshore da Madeira é curioso, porque eu olho para este orçamento. Mesmo para um mapa 21, que é um mapa muito técnico, um mapa da despesa fiscal, em que indica a receita perdida, e pela primeira vez, mas eu digo erradamente, totalmente errado, pela primeira vez são apresentados os valores da despesa fiscal na zona franca da Madeira. Até o relatório, de forma bastante perversa, até posso dizer, diz que a despesa fiscal reduziu dramaticamente nos últimos anos. Mas nós estamos a falar de que valores na zona franca? Nós estamos a falar de um valor aproximado de 2 mil milhões de euros de despesa fiscal que teria sido apresentado nos últimos anos. Só que este valor de despesa fiscal não é despesa fiscal porque o Estado não perde a receita. E está assumido. Não só do ponto de vista, alguns governos assumiram isso, como também do ponto de vista teórico. E mesmo recorrendo a uma expressão que é utilizada no próprio relatório do orçamento, que é uma necessidade, neste orçamento, o governo tem necessidade de mudar a quantificação da despesa fiscal utilizando, passo a citar, as melhores práticas internacionais. Eu sinceramente não sei quais são as melhores práticas internacionais, porque as melhores práticas internacionais sempre excluíram a despesa fiscal e a receita cessante adveniente das regiões de baixa tributação como não sendo. E portanto, aqui é daqueles casos perfeitamente persecutórios, numa tentativa de matar algo que à partida seria útil, porque teria, pelo menos, transações, teria postos de trabalho. E portanto, eu penso que isto é, é um homicídio. E a forma mais simples será abranger do ponto de vista da quantificação. Nuno, a equidade foi uma das palavras muito ouvidas ao longo da apresentação deste orçamento. Acha que este imposto sobre barcos, carros de luxo, automóveis de luxo, será expectável como uma grande fonte de receita? Não acho que seja expectável, seja um grande ponto de receita, mas também acho que o verdadeiro objetivo foi precisamente, a resposta está nessa palavra, que a gente não ouviu durante vários anos e agora temos ouvido em crescente, cada vez se houve mais alta palavra equidade. Mas não é pelo facto de a gente a repetir ou a gritar até que faz com que as soluções sejam mais equitativas. É evidente que há aqui um sinal que se quer dar de que quem tem, teoricamente, maior património, teoricamente terá maior capacidade de contribuir para este esforço. Mas não é seguramente tributando os barcos ou tributando os automóveis, sobretudo os barcos ou as aeronaves, assim que nós começámos a detalhar os números e começámos a perceber o regime de exploração desses bens, o regime de propriedade, rapidamente se vão mudar pavilhões, rapidamente se vão arranjar outros regimes. Quer dizer, é uma medida para encher o ouvido, não a vista. A equidade, até porque eu acho que a equidade aqui, nós temos de continuar a falar em equidade, mas vai ser muito difícil nós atingirmos a equidade se quisermos política, que é aquela em que se entende que, em geral, transversalmente no nosso sistema fiscal, quem tem mais património, não é só uma questão de rendimento, isso revido pelo IRS, tem de facto um encargo tributário superior. Porque o problema, como há pouco referia o Guilherme, o problema do déficit, o problema da tributação é que o sistema é um sistema reditorial, continua a ser, portanto é assim. Não há muita forma de escapar àquilo que é o fácil, mas que é também o que é efetivo, que é retenções na fonte sobre os rendimentos de trabalho das pensões, porque quem obviamente os offer não é entrega ao imposto, que entrega ao empregador, o capital é móvel e tudo quanto são, obviamente, contribuintes com maior capacidade económica têm também, regra geral, ou melhor capacidade de acesso à justiça, melhor capacidade de prevenção, de planeamento e mais do que isso, tomam decisões, obviamente, que visam fundamentalmente a proteção do seu património. E o que provavelmente vamos assistir, e isto é uma conversa que eu tenho tido com alguns colegas e provavelmente não seremos os únicos, designadamente na nossa sociedade, é a seguinte, quando nós baixamos o escalão máximo dos 150 mil para os 80 mil, acima dos 150 mil estavam em 2010 3 mil e qualquer coisa agregados familiares, quando nós baixamos, o que nós estamos a dizer, não é aos, estamos a dizer, é que aos profissionais que ocupam os lugares que de facto têm acesso a essas remunerações, que são os lugares de gestão, são os lugares de consultoras, no caso algumas sociedades de advogados, também para fazer o devido disclaimer aqui com certeza, o que nós estamos a dizer é que é assim, se vocês, todos nós temos capacidade, mas é assim, vamos começar, essas pessoas vão começar a pensar que de facto se as atividades que têm são atividades com nível de internacionalização e se é isso que é pensado, se calhar não faz sentido continuar a trabalhar em Portugal, nós vamos começar a ter discussões que não vale a pena andarmos, nós temos polos nos pacotes das privatizações, que é a manutenção de centros de competências em Portugal, não faz sentido, se eu tenho um grupo internacionalizado, multinacional de origem portuguesa, se calhar há funções que eu hoje fazia cá e que não estou disposto a continuar a fazê-las porque designadamente não consiga reter o talento. Nuno, nós estamos a três minutos do fim, vou-vos pedir um exercício que é mais difícil do que cumprir todas as obrigações fiscais, que é olhar para aquilo que é, digamos, o contribuinte particular, o cidadão IVRS e IMI, num minuto a cada um, se é possível, quais são os pontos essenciais do que muda no próximo ano, começando pelo Tiago. Bem, eu diria que relativamente ao tema do IMI, enfim, a grande novidade acabou por ser a não novidade, ou seja, acabou por ser o facto de a causa de salvaguarda e as causas de salvaguarda em geral se terem mantido e, portanto, nessa perspectiva, no fundo, aquilo com que os contribuintes vão deparar e as pessoas singulares, enfim, as empresas também, é apenas, portanto, com a execução esperada do processo de reavaliação que estava em curso e que, eventualmente, enfim, se prolongará, eventualmente, também ainda em 2013, com os impactos que, no fundo, já estavam previstos e que estão, de alguma maneira, salvaguardados através das ditas causas de salvaguarda. Do ponto de vista do IRS, como temos vindo a referir, de facto, há aqui uma combinação explosiva, uma combinação explosiva entre a aplicação, no fundo, de uma revisão dos escalões do IRS e, portanto, com o agravamento que vai resultar daí, uma sobretaxa que vai ser aplicada de 4% e, em cima disso, para os rendimentos mais elevados, ainda 2,5%. Portanto, a combinação destes fatores vai, de facto, trazer aqui uma verdadeira bomba explosiva ao nível do IRS. Guilherme, num minuto e sem orçamento ratificativo. Eu diria, eu assinalaria duas medidas. Primeiro, o aumento do Imposto de Unicirculação para os veículos de alta cilindrada em 10% e também o efeito de revisão das taxas do Imposto de Unicirculação em 1,3% para os restantes veículos, desde que tenham, enfim, mesmo com emissões gramas por quilómetro inferior a 180 gramas por quilómetro. E, em segundo lugar, a contribuição extraordinária de solidariedade. É que, de facto, os pensionistas aqui estão muito penalizados. Não têm hipótese, não têm outra forma de ter rendimentos e vemos que há um alargamento da base de incidências desta contribuição extraordinária de solidariedade. Há uma taxa que é aplicável, que, grosso modo, vai até aos 5 mil euros uma determinada taxa e, a partir de 5 mil euros, há uma taxa média de 40%. Tem o efeito penalizador e, portanto, isto vai ter, com certeza, resultados. Nuno, um minuto. Um minuto, se calhar talvez até menos. Eu acho que a grande, acrescentando, aproveitando aquilo que disse o Tiago e disse o Guilherme, eu acrescentaria apenas o seguinte. Em janeiro, a maior parte dos agrados milhares, designadamente todos aqueles que são trabalhadores por conta das intervenções, vão ter uma enorme e uma tremenda surpresa. O que vai acontecer é que, de facto, no final do mês vão-lhe faltar entre 4, 7, 8, 10% de rendimento. Esse rendimento é rendimento que nós estamos a tirar diretamente da economia e podia-se ter feito alguma coisa para mitigar isso no setor privado, que não se fez. No setor público, o Estado tem a capacidade de fasear, de parçoar um subsídio e mitigar esse efeito. Da gestão doméstica, qualquer um de nós sabe que as despesas extraordinárias se pagam com esse subsídio e se me retirarem aquilo com que eu vivo todos os meses, eu vou ter que cortar em algum lado. Vou cortar nos colégios, porque se calhar já cortei no supermercado há muito tempo, vou ter que cortar em despesas fixas. Vamos ver o que é que vai acontecer em termos de cumprimento ou incumprimento de encargos financeiros, designadamente com o banco, vamos ver qual é o resultado disso. E eu temo que vá haver, vá crescer exponencialmente o incumprimento da matéria fiscal. Vamos ver quando chegar a conta final do IRS para todos aqueles que tiveram diferencial, vamos ver quantas execuções de casos nós vamos gerar e se cobramos alguma coisa. Muito bem, neste direito a falar ainda há tempo para olharmos para quatro pontos essenciais que marcaram esta semana na área do direito, é isso mesmo que vamos fazer neste momento. Por um lado, o constitucionalista Jorge Miranda disse que rever a Constituição em tempo de crise é um erro. Joana Marques Vidal, já se sabe, é a primeira mulher procuradora-geral da República, é também a primeira mulher a chegar a este cargo. Foi publicada uma obra de homenagem a Miguel Galvanteles e depois também a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa organiza com o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público no próximo dia 2 de novembro um colóquio às alterações ao Código Penal e também ao Código de Processo Penal. É o ponto final neste Direito a Falar, resta-me agradecer ao Guilherme de Oliveira Martins, ao Tiago Marreiros Moreira e também ao Nuno da Cunha Bernoué e claro está, ao Irmínio Santos, diretor editorial da Advocados, que sempre todas as semanas apresenta este Direito a Falar, que regressa de hoje 8 dias e por isso mesmo aproveita esta semana. Legenda Adriana Zanotto